Olá a todos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Como devem ter reparado, eu hoje vou-vos mostrar um passo a passo de como fazer duas bolsinhas, uma para pôr uma sabrina e o outro para colocar as meias calças para esta jovem a quem a mãe vai oferecer e me pediu para eu fazer esta encomenda. Portanto, querem conferir este vídeo? Não saiam daí! Então, eu aqui já estou com o tecido dobrado em dois, eu estou a fazer marcação para a bolsa da Sabrina e das meias. Estou a aproveitar, assim faço tudo de uma vez só. A bolsinha da Sabrina tem 25 por 15 e a das meias tem 19 por 15 centímetros. Depois de feito este passo, agora vou fazer duas tirinhas, ambas com 6 centímetros de largura e o comprimento é aleatório. Ou seja, é consoante a nossa bolsinha. Feito este passo, agora vou utilizar este tecido lilás liso, que vai como funcionar para o tecido do nosso forro. Estou a cortar, portanto, duas vezes também com ele dobrado, não é? E agora vou cortar na entretela. A entretela já sabemos que tem que ser colocado no tecido que vai ficar o tecido principal. Portanto, nós temos que o colocar do lado do viés, ou seja, do lado de dentro. Agora, próximo passo, vamos cortar a manta acrílica. Vou aproveitar o tecido já cortado com a medida correta, assim é muito mais fácil para cortar. Feito este passo, vamos colocar tudo no seu devido lugar. Ou seja, tudo o que é para a bolsa das sabrinas e tudo o que é para a bolsinha das meias. Agora vocês vão comigo para a máquina. Pequenina, já está feita. É quem é que vai colocar aqui dentro as meias calças. Eu deixei aqui uma abertura, mas depois eu vou-vos mostrar um bocadinho melhor quando forem fazer a apresentação do vídeo. Para vocês perceberem melhor. Eu já fiz as tirinhas. Este é para o grande e este é para o pequenino. Portanto, o pequenino está feito e eu vou fazer agora um bocadinho o grande convosco. O que é que eu vou fazer e o que é que eu vos mostrei a nível do corte? Eu no corte fiz a medida de 15 por 25. Dá perfeitamente para caber a sabrina. Cortei o tecido, cortei o forro, cortei a entretela e cortei a manta acrílica porque eu quero que isto aqui fique um trabalho muito fofinho. Portanto, depois de colocado a entretela no tecido principal que nós queríamos, vamos fazer assim. Vamos pôr tecido com tecido. A bater certinho uma ponta com outra. Portanto, em cima como em baixo. Depois, de ambos os lados, que vamos fazer tudo pelo interior, vamos colocar a manta acrílica de um lado e a manta acrílica do outro. Vamos fazer uma linha reta deste lado, a parte de baixo e novamente a outra lateral. E vamos fazer um ponto de zig-zag. Portanto, vocês vão ver um bocadinho esta parte comigo e depois eu vou vos mostrar a outra parte. Então, cozi as laterais e o fundo. Já fiz o zig-zag. Agora vou cortar o excesso. O que é o excesso? O excesso é cortar o que está aqui a mais, que é o que sai sempre um bocadinho da manta acrílica por fora. Tanto de um lado como de outro. Voltei. Já está tudo, então, aparado. Agora vamos fazer o forro. O forro é isto. Vamos cozer, então, nas laterais. No fundo, não vai ser preciso porque eu fiz, quando fiz o corte, eu fiz com ele dobrado. Assim, não preciso passar costura aqui. Portanto, vou só passar nas laterais ponto corrido e ponto zig-zag e vou deixar a abertura aqui em baixo. Já fiz o ponto corrido, já fiz o zig-zag de ambas as laterais. Agora eu vou juntar ao... Houve aqui um bocadinho acidente. Agora eu vou juntar aqui ao que nós temos a fazer. Mas como é que vamos juntar? Vamos virar isto aqui tudo do lado direito. Tudo virado do lado direito. Temos de ter sempre atenção à parte aqui das pontinhas. Se nós não conseguimos virar em condições com as mãos, vamos nem que seja com a ajuda da tesoura. Agora vamos pegar no forro e vamos pegar mesmo nele assim. Eu vou com a ajuda da mão e vou colocar aqui dentro. É para que o forro bate certinho com o tecido. Está bom? Agora o que vamos fazer? Vamos colocar uma tirinha destas. A medida é sempre aleatória. Neste caso, a minha tem... Eu vou-vos dizer. A minha tem 4 centímetros. A minha tem 4 centímetros. Porque eu faço sempre a largura desta régua. Tem encalhado sempre muitíssimo bem a nível da largura para eu poder fazer, seja o que for, de tirinhas. Vamos então colocar isto aqui. Como? Eu vou colocar sempre... Eu tenho colocado sempre do interior para o exterior. Então, eu vou fazer assim para vocês verem. Às vezes o forro tem sempre a tendência a sair um bocadinho para fora. Mas nós dámos sempre um jeitinho para ele ir para o sítio certo. Como eu quero fazer aquela abertura para entrar, faço assim uma dobragem e faço novamente a segunda. Assim não há fios a espiopar. Eu vou pegar nesta pontinha, na parte aqui de cima, deste lado. E vou a uma lateral. Vou a uma lateral, mas coloco assim, porque eu quero começar assim na máquina. Não sei se vão conseguir ver. Está bom? Eu vou colocar até chegar à outra lateral. Eu já estou a verificar que eu tinha aqui a tecida mais. Eu tive que retirar. E entretanto, quando eu chegar aqui novamente, já no final, depois aí eu mostro-vos como é que eu faço este último procedimento. Bom, eu não quis filmar bem, bem, bem no final porque não tinha luz boa para vos mostrar. Então é assim. Vocês vão reparar aqui que eu fiz duas dobragens, tanto de um lado como do outro. Porque é para quando eu virar isto aqui para o lado de fora e passar aqui o fio, não desfiopar, nem puxar nenhum fio e ficar um acabamento muitíssimo bom. O que vou fazer agora é muito simples. Vou virar isto aqui para fora, assim. Mas eu quero apanhar muito bem e quero que isto aqui fique assim. Quero apanhar bem esta dobragem. A dobragem é onde faço esta parte final aqui. Porque eu agora vou passar aqui uma linha reta. Ou seja, vou cozer ao longo aqui do meu... Da minha bolsinha, está bem? Então, eu já passei aqui em cima, agora vou fazer a marcação aqui em baixo. Como é que vai ser esta marcação? Primeiro eu verifiquei que há aqui um lado que fica um bocadinho mais comprido que o outro. Então eu vou ter que fazer primeiro para o lado mais curto, que é para não correr o risco de não ficar uma ponta acima nem a outra abaixo. Então eu vou fazer assim, eu vou mostrar assim para vocês verem. Eu vou aqui um bocadinho em baixo, faço assim uma dobrazinha, assim estão a ver? E vou virar para baixo. E vou prender tudo com alfinetes. Está agora a bater tudo certinho. Bom, agora vou passar uma linha reta tudo aqui à volta e volto com o resultado final. Então vamos lá. Então, eu já terminei. Agora eu tenho aqui esta fitinha e eu fui a uma das pontinhas e coloquei este coluchete, digamos assim. E o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente a uma parte onde eu deixei a abertura, que foi aquela que eu disse como é que eu dobrava. Portanto, isto aqui, o alfinete já está aqui dentro. E agora vou meter para dentro e vou empurrando ao longo do saquinho. Olha só. Vamos ter que puxar, está bom? Eu vou tirar já aqui o alfinete. E agora vou puxar. Agora vou dar um nózinho aqui nas pontinhas. Faço como se fosse um nó normal. Dou uma puxadinha. Mas bem, 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 até próximo da pontinha. Para ficar assim, é para depois isto aqui não passar para dentro. E fica assim, está bom? Portanto, isto aqui é para meter aqui umas sabrinas. Aqui dentro. Então, o resultado final é este. Esta é a pequenina e esta é a grande. Eu vou abrir para vocês poderem ver. Ela fica assim. Não é muito grande porque também a meia calça também da menina não é muito grande e não enche bastante. Qualquer das formas, eu peguei numa das minhas meia calças e cabe aqui dentro. E meia calças que são opacas. Portanto, vocês estão a imaginar. Portanto, cabe aqui dentro. Portanto, fiz esta assim. E depois, não reparem na minha unha que houve aqui uma que descascou. Engraçado. Tenho todas as unhas pintadas. E esta é que me descascou. Também esta já estava pintada há muito tempo. Portanto, sem stress. E não reparem na minha cara que eu estou já a filmar isto aqui para vocês. São 10 e 10 da noite. E eu maquilhei-me eram 7 e meia da manhã. Portanto, eu ainda tenho sombra, ainda tenho um bocado de risco. E é só. Porque eu pus assim uma sombrita, é uma coisa muito simples. E pus um bocado de risco e tenho uma rima. Portanto, eu na cara já não tenho quase nada. Portanto, estou deslambida novamente. E assim bato. Sabiam-vos agora que a vaselina, juntamente com o açúcar, é um bom exfoliante para os nossos lábios? Quando nós estamos a ganhar aquelas peles, se misturarmos um bocadinho de açúcar com a vaselina, é um bom exfoliante. Eu utilizo não só para os lábios, como também para ajudar a fixar a sombra. E uma dica também que eu vos dou, que eu também utilizo, não só isto, como o álcool de amendo dos doces. Eu utilizo bastante para as pontas do cabelo, para as cutículas, para as pestanas e para as sobrancelhas. A sobrancelha é uma coisa muito simples. Quando elas estão a seguir rebeldes e não querem ir para o sítio, ajuda a colocar no sítio. Portanto, para a pestana, é bom de noite, quando vamos dormir. Portanto, ajuda a hidratar a nossa pestana. Portanto, vocês hoje aprenderem aqui umas dicasinhas comigo, com a vaselina, a vasenal. E tenho dias que às vezes coloco mesmo até na cara. Portanto, estão a saber algum dos meus segredos. E então, a grande é assim. É para pôr a Sabrina aqui dentro. Ela, na altura, quando eu dei as medidas, tinha 15 por 25. Óbvio que, quando vou meter à máquina, desaparece logo um centímetro de cada lado. Portanto, ficou com 13 centímetros. E aqui, de 25, passou para 23. Portanto, mas chega perfeitamente para o tamanho da Sabrina, da menina. Portanto, eu gostei imenso do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu tentei fazer um passo a passo um bocadinho rápido. Mas eu acho que vocês já verificaram que eu falei convosco à beira da máquina de costura. Porque eu sempre que vou à máquina de costura, no sítio onde eu estou, lá não tem barulho. E o marido pode jogar à vontade na sala. E assim, eu sei que também não incomoda ele. E ele não me incomoda. E a filha pode ver os desenhos animados. E eu posso gravar estes vídeos para vocês. Então, eu não vou me prolongar mais neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vós. E só me resta fazer as despedidas. E o meu muito obrigada. A quem é novo e se estive a verificar este vídeo até ao final e se gostou, por que não subscreve? Assim fica bem ligadinho e próximo tudo poderei entrar aqui no canal. A quem me segue, o meu muito obrigada do fundo do coração por vocês estarem aqui presentes. Portanto, fiquem bem e eu espero por vocês no próximo vídeo. Até lá. Beijinhos da Cris. Bye, bye. E aí